Boa tarde pessoal, meu nome é Daniel Jaguiar, sou técnico em manutenção preditiva pela CEMEC atuo aqui na cervejaria Ambev Aquirais, estou aqui para falar do curso de PCM da Engetelis concluiu o curso esse final de semana e quero indicar para todos vocês que são da área, que não são da área façam o curso da Engetelis, é um ótimo curso, você vai sair de lá com o conhecimento lá em cima e entender onde que você ou seu planejamento está sendo falho, ele vai te mostrar a obter resultados através de dados e informações que são valiosas, então clica lá, vai lá em Engetelis e pode fazer o curso que o curso está aprovadíssimo fiz agora esse final de semana aqui em Fortaleza, Ceará, queria agradecer ao Jonathan Teres pelo conhecimento passado e queria dizer que você é um ponto de inspiração, meu brother